E ae, Guim Funk Insane, é o ódio de São Paulo, tá? Cabelinho disfarçado, nos trajes enjoado, ouvindo um samba no jaguar blindando, a novinha acenando pro carro Querendo a carona em trocado, seu guarda sonê multimídia pesado Pedi pra ela aumentar o som, ela chamou, não manda atrevida Deu uma risadinha e me chamou de vida Sabe quando o nosso santo se tromba, nóis bebe, nóis fuma maconha E na pegada animal ela encanta, nóis dois game up na cama Sei que essa mina é demais, mas é pulsada na minha grana Mas é pulsada na minha grana Mas é pulsada na minha grana Mas é pulsada Tá ligado DJW, bagulho doido Cabelinho disfarçado, nos trajes enjoado, ouvindo um samba no jaguar blindando, a novinha acenando pro carro Querendo a carona em trocado, seu guarda sonê multimídia pesado Pedi pra ela aumentar o som, ela chamou, não manda atrevida Deu uma risadinha e me chamou de vida Sabe quando o nosso santo se tromba, nóis bebe, nóis fuma maconha E na pegada animal ela encanta, nóis dois game up na cama Sei que essa mina é demais Mas é pulsada na minha grana Mas é pulsada na minha grana Mas é pulsada na minha grana Mas é pulsada Tá ligado DJW, bagulho doido Tá ligado DJW, bagulho doido